Reagindo aos relógios dos membros lá do grupo do WhatsApp, pra quem não sabe, eu criei um grupo no WhatsApp O formulário tá aqui embaixo pra você entrar, então sem mais delongas, vamos começar Eu não vi ainda, eu fui vendo ao longo do dia aquela bagunça toda, um xingando a mãe do outro, enfim Os ADMs do grupo separaram, o grupo do WhatsApp nada mais é do que uma comunidade que nós criamos, né? Pra galera interagir, então já tá batendo aí quase seus 100 membros no momento que a gente fala Logo no primeiro dia foram 70 membros, estou lisonjeado, é de graça, você entra nesse formulário aqui embaixo Ou no blog, no nosso blog, tem o acesso ao grupo Lá a gente troca ideia sobre relógio, é proibido vender relógio, a gente troca ideia, a gente posta conteúdo antes A gente faz enquete do conteúdo que a gente vai gravar e a resenha é infinita Às vezes eu tenho que fechar o grupo porque a galera não para de falar Então começando aqui, um Concorde Quartz, relógio muito interessante, parece um tanque, mas humildezinho, bem bonito Fez um setup aqui com gold atrás, adorei Próximo, cara, esse aqui vai tomar ban, porque tá com diesel, não bastasse ser diesel, é horroroso Próximo Tag Royer Carreira, calibre 5 automático, bem bonito Tag Royer Carreira, você vai conseguir pelos seus 15, 19 mil reais Orient, que Orient é esse? Bonito esse aqui, hein? É um Orient automático com data, dia da semana, é o 3 estrelas esse? Vamos pesquisar Orient Star Você vai conseguir aí esse relógio pelos seus mil, mil e cem Cara, a galera aloprou, hein? Que que é isso? Outro diesel, um mais feio que o outro, concurso de feiura Tecnos, Crono Alarme, Sky Diver Esse é um Tecnos interessante Ele é analógico e digital Vou dar uma sacaneada agora Vou falar bem pra quem não sabe ler as horas Você sabia que o meu primeiro relógio foi um fóssil? Que era duplo também, porque eu não sabia ler as horas Então, Brighton tem isso também G-Shock, morfador de Ben 10 Então eu compro um Esse aqui parece que foi pra guerra, hein? Nossa senhora, ou ele é camuflado? Acho que ele é camuflado Vamos pro próximo Seiko 5 Sport com o dial do Snoop Eu tentei comprar esse relógio, eu não consegui porque já tinha esgotado O Snoop tá hypado Principalmente com os relógios da Omega Então a Seiko foi atrás da tendência e lançou o Seiko 5 Sport Tem dois dials diferentes Esse é o mais legal A foto tá horrível Eu vou dar umas aulinhas de fotografia pro pessoal do grupo É um mido Cara, eu não gostei muito desses indexes aqui É um relógio diferente Cassio Calculadora Quem não quer um Cassio Calculadora Bulova Nossa, cara Bulova é muito feio Ai, Deus Sei lá, cara Esse aqui Isso pra mim é Bulova Boucheret Meio esquisito esse relógio, hein? Vou pesquisar Boucheret Na verdade é uma joalheria, né? Tem uns Rolex vintage assinado Boucheret E tem os relógios da Boucheret É uma peça exótica, eu diria Não é fácil de se encontrar Brightling O Invicta do Rico Esse aqui até que tá bonitinho O que é isso? Seiko 5 O vintage, bem legal também Galera do grupo, adora um seiquinho Aí, outro seiquinho Esse mais simples Não é o Seiko 5 É um Seiko mais clean Time... P***o desse Olha Timex P***o Isso é absurdo P***o do time Absurdo esse Timex Aí Esse o Bulova é legal, tá vendo? Não é essas coisas horrorosas que tem hoje em dia Setsomatic A galera do grupo tá... Ah, Moonswot, né? Já tá cansado de Moonswot Timex vintage Bem maneiro É o típico relógio que eu procuraria numa feirinha de antiguidade Outro Tag Heuer Carreira Calibre 5 também Bem similar ao primeiro que a gente falou C***o relógio pra chuchu Wenger 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 Cartier Tank Vintage É isso É pra isso que a gente vai trabalhar, né? Outro que eu garimparia numa feirinha Bem lindo Só que ele é um pouco pequeno pra mim Seiko Pressage Esse aqui é uma elegância pura, hein? Relógio super funcional C***o Esse aqui eu me identifiquei Rolex Oyster Perpétuo Não é o Dates Just Mas é bem parecido com o eixo que eu estou usando hoje Olha só Outro Oyster Perpétuo Esse, se eu não me engano, é o 41mm Cara, no modelo de entrada da Rolex não tem como errar Fundo preto não é fundo colorido Que você... Tá um pouco limitado a opções Isso aqui você vai pra qualquer lugar Você sai da praia pra um terno easy Orient Bonitinho também Eu gosto de Orient assim, mas conservador Oakley Esse aqui vai tomar ban do grupo Esse relógio marcou uma época, mas é horroroso Seiko O rapaz que mandou esse relógio É um completo psicopata de relógio Ele tem tudo Esse Seiko é bem maneiro Essa coisa em chinês aqui me pega muito Outro Orient O mesmo daquele que tava lá Esse aqui é outro Eu já até sei quem é É G-Shock collab com John Mayer Muito difícil de conseguir Barato, mas com hype ele vai ficar caro Não é você que perguntava do John Mayer? Aí, uma collab da G-Shock com John Mayer Relógio azul bebê Horrível Eu não usaria isso, né? Agora é o relógio da Xuxa Cara, tá debochada ultimamente, né? Pô, tu sairia pra fazer isso na rua? Sairia, pô Só porque é do John Mayer Rolex Yacht Master Esse relógio é maravilhoso Esse relógio eu gosto muito Mas pra ter um Yacht Master Eu já iria logo no de ouro Pro ser o Esterflex Próximo Seiko Automático Scuba Bem legal também Nunca tinha visto esse Muito interessante O que é isso aqui? Omega Seam Master Deville Vintage Outro que eu cataria numa feirinha Um Seiko 5 Sport Vintage Eu acho que é vintage, né? É, é vintage Cara, bem legal Eu também garimparia esse numa feirinha Esse aqui É o mesmo cara que mandou o G-Shock do John Mayer, tá? É o psicopata Rolex Kermit Flat 4 Que quando o número 4 Tem a parte de cima chata Isso faz com que o relógio seja cobiçado Entre os colecionadores Seiko Diver Já falei desse relógio aqui Relógio bem interessante Porra Esse eu não tinha visto Isso é um Unimatic? Bronze? É um Unimatic, não é? Porra, é ele mesmo Porra, esse Ah, não está escrito Unimatic Não é Unimatic isso Que relógio é esse? Cara, parece muito um Unimatic Pô, achei interessante Parece um Tudor É Tudor isso? Ores Automático Eu gosto muito de Ores Dos modelos mais simples Esses aqui eu já acho que Pouco demais Hamilton Kack Lindo também 3.500 reais Muito boa opção Brightling Esse São os mais antigos Que tem duas formas de ver Olha também Digital e analógico Seiko Mais um Seiko Trocou a pulseira, ó Ficou ótimo Panerai, né? Aqui, esse aqui estava no avião Pra onde ele estava indo Luminor Marina Eu gosto muito de Panerai Dos modelos um pouco menores Porque eles são muito grandes Cássio Duro Pra quem está começando a coleção Ótima opção Você consegue comprar por 900 reais Com a pulseira de borracha E de aço Esse aqui capixou na foto também Olha Botou umas laranjinhas Fez uma composição bem legal Para o Seiko Diver Hugo Boss C*** Outro que vai tomar ban Rolex Datejust Com C*** Irado Eu teria esse setup Muito bom Outro Timex quadrado Muito legal Outro Diesel Outro que vai tomar ban Cara A galera não entendeu Era pra mandar foto de relógio Não de aberração Timex quadrado Pô, maneiro esse Catarina uma feirinha também Tissou PR50 Vintagezinho, né? É... Gostei Gostei, gostei Próximo Balmer Mercer Cara, Balmer Mercer Ótimo relógio Eu prefiro as coisas do meu Balmer Mercer Mais simples Porque tem muita informação pra mim Apesar de ser um ótimo relógio, tá? Esteticamente falando Eu prefiro simples P*** Mush de Cartier Cara, a galera tá pesada lá, hein? Aí Esse é o cara do John Mayer e do Rolex Comet Com um Daytona Citizen Timex Quartz Maneiro também Catarina uma feirinha Que que é isso aqui, galera? Jay Springs Nunca ouvi falar Quando o relógio é muito integrado com a pulseira Eu tendo a não gostar muito Timex automático Mais um Pô, daria pra fazer um belo garimpo de Mush de Cartier nesse grupo, hein? Tissou Cara, eu tô falando que a Tissou tá errando em proporção E esse é um belo de um exemplo Eu tô vendo só logo, cara Eu tô vendo esses dials Bulova Esse aqui pra mim é o maior devaneio mental que existe Que eu vi esse relógio sendo vendido a 20 mil reais Eu gosto de olhos assim Clean, entendeu? Seiko 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 Sertina Pô, bem maneiro Um vintage também Eu adoro o relógio vintage, né? Vocês já sabem disso Brightling Super Ocean Esse tá bacana Fóssil Ruim Cara, mandaram pra Tec Felipe Que isso Calatrava Deve ser de ouro branco Ou platina Eu sei quem tava com esse relógio Baludo Baludo Esse tem Próximo Hampton K Outro Hampton K Que aí, Vitor? Eu sei Cara, são os mesmos caras Outro Panerai Luminor Oito dias de reserva de marcha Agora? É Enquanto vai carregando Aí, mandaram invicta Dois invictas Jesus Outro que vai tomar ban Vem que esse aqui não tá tão feio É o mesmo relógio Com pulseiras diferentes Na pulseira azul ficou bem bonitinho Seiko Pressage Automático Bem bonito Com o contador Isso aqui é o que? Data? Com a data aqui embaixo Muito legal Reserva de marcha aqui, ó Diz qual é a reserva Pô, bem maneiro esse Gostei Seiko Quartz Uma opção Ao Cartier Tank Pra você que não quer gastar tudo Não satisfeito em mandar um fóssil horroroso Ele ainda botou o pezinho dele aqui na foto Pra deixar tudo mais harmônico Sei, cara Eu não gosto de relógio Gosto de uma coisa mais Claçuda Pô, isso é maneiro Eu teria também Cataria numa feirinha por 50 reais esse Mais um Omega Swatch Speedmaster Reduced Bota aqui nos comentários Se vocês querem que eu faça live Reagindo a essas atrocidades Que o pessoal mandou Tirando esse Omega Speedmaster Reduced Com uma BMW Diferente da foto do pé Tá bem composta essa Inclusive eu já fiz o review desse relógio No Tik Tok Ao vivo aqui, ó Mandaram um Rolex Oster Perpetual Date Que ficou absurdo Com essa pulseira de couro De que me parece ser Crocodile E outro Rolex Oster Cara, meio esquisito essa coroa, hein Tá muito alta Tá muito gorda Nunca vi com bolinha pra parte de dentro Acho que esse relógio é falso Esse não Eu vi ao vivo aqui Ah, não Esse eu... Não, é... Em procedência Curtiram o conteúdo Esse conteúdo foi ideia Do Vinícius Cotrim Lá no grupo Inclusive foi ele que mandou Umas das atrocidades Que a gente viu Diesel Ok Ele pediu pra eu falar dele aqui Porque realmente o gosto dele É bastante duvidoso Ah, não se esqueça De se inscrever no canal Dá o like Joinha O formulário do grupo Está aqui Na descrição Do vídeo Discorda de alguma Opinião minha Coloca nos comentários E até o próximo vídeo